Mirada. Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores. No Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade. De 9 a 18 de setembro. A cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescst.org.br barra Mirada. Realização Sesc. A CIDADE NO BRASIL